Um incêndio no pátio de uma cerâmica na Avenida Brasília, bairro Beira Rio, consumiu grande parte de um estoque de madeira empilhada no local. O corpo de bombeiros foi acionado e teve dificuldade para conter as chamas. É assim, o local é bem inófito, a gente precisa, trata-se de madeiras muito pesadas, na mão a gente não consegue mexer. Nós estamos tendo o apoio de uma máquina daqui da cerâmica, uma carregadeira, e o pessoal DR, o residente de Mãe, veio com a reta escavadeira, que a gente está viabilizando, ainda mais a retirada na mão, não consegue. Então nós, enquanto bombeiros, a gente está só fazendo o resfriamento, a máquina retira o material lá do meio e a gente faz a contenção. Mas se não tivesse essas máquinas, seria impossível fazer a contenção e o dano, o prejuízo para a empresa teria sido muito maior. Foram pelo menos duas horas de trabalho intenso para que o fogo pudesse ser contido. A maior preocupação era de que ele se propagasse. Não se sabe como o incêndio teve início.